Música Vamos conhecer a história do senhor Zé Ribeiro, ele tem 75 anos de idade e é considerado o maior dançarino de forró de Quixadá. Vamos conferir de perto essa história. Música Seu Zé Ribeiro Oi, boa noite. O seu Zé Ribeiro tá aí? Vamos entrando aqui, com licença, viu? Onde é que ele tá nesse momento? Ele tá arrumando. Tomando banho pra quê? Pra se arrumar, pra ir pra festa. Pra festa? E a senhora não tá arrumada ainda por quê? Não, eu não gosto não. Como é que é? O seu Zé Ribeiro vai pra festa e a senhora fica em casa? Eu fico, vou já dormir. E me disseram que ele aí é considerado um dos maiores dançadores de forró, isso é verdade? Verdade. É mesmo? É. E ele, me diga aqui, ele dança com muita mulher bonita e a senhora não fica com ciúmes, não? Não, não fica não. Eu acho que é bom. Ele gosta, é bom pra ele. E por que a senhora não acompanha ele? Não, não, porque eu não gosto de festa, não. Eu não gosto de zoada, de jeito nenhum. E ele já é totalmente o oposto da senhora? Isso. Ele curte um forrozinho e a senhora fica aqui em casa nas novelas? Fico? Não, nem de novela eu gosto também. Eu assisto maiores programas religiosos. Ah, tá ok. E a senhora pode olhar se ele já tá pronto? Nesse momento, a dona Franquinha está aqui passando uma roupa. De que é essa roupa? Meu esposo, José Ribeiro. E pra que a senhora tá passando? Pra festa. E a senhora não se incomoda de estar passando a roupa dele? Não, de jeito nenhum. A senhora faz com amor? Muito prazer. E ele tem que ir todo arrumadinho. É a senhora que escolhe como é? Ele escolhe a roupa que ele vai? Não, ele só faz pra outra roupa. É a boteigada. Então, o seu José Ribeiro aí tem sorte. Além de ir pro forrozinho dançar, dona Franquinha fica em casa, passa a roupa. Ele gosta muito de forró. Toda vida, toda vida ele gostou de forró. Aí não é de empatar dele e ir pras festas, né? Dona Franquinha, como é que vocês se conheceram? Se a senhora não gosta de forró? Foi festa. E quer dizer que quando a senhora... Sempre eu era nova. Ah, gostava mais de festa, né? E era um casamento de uma sobrinha, de uma prima minha. De uma prima minha. E era perto da nossa casa. E não estava nós. Ficou o chamegozinho? Foi? Foi. E aí começou. Ele ainda namorou com uma irmã minha. Mas, minha nossa senhora, como foi isso aí? Foi. Ele ainda gostou de mim, acabou... Ficou o chamegozinho. Ficou o chamegozinho? Ficou o chamegozinho. Aí ele ficou gostando de uma irmã minha. Aí depois acabou, virou de novo pra mim. Aí aconteceu o catamento. E a senhora não ficou com raiva dele ter pego a irmã da senhora, depois voltado pra senhora de novo? Fiquei nervo de jeitinho. E faz quantos anos já de união aí? Fez agora 47. 47 anos. 47 anos. Seu Zé Ribeira, que é um cheiro, menino, homem cheiroso, vai dançar muito hoje? Com certeza. Olha, eu fiquei sabendo que quando o senhor está dançando, tem uma fila de mulher bonita para dançar com o senhor, é verdade? É verdade, é verdade. Como é que surgiu aí essa vontade de dançar? Desde menino, desde criança, desde criança. A sua mulher relatou que vocês se conheceram em festa e hoje ela não gosta mais de festa. Gosto muito. Ela não gosta, eu só gosto de rezar. E seu Zé, me diga aí, o senhor se apaixonou pela irmã dela? Eu tinha, quando eu fui noivar com ela, eu tinha seis namorados. Mas, minha Nossa Senhora! E a irmã dela foi uma das seis? Oi, foi. E como é que conciliou aí? É, eu namorava com as outras e ela se abaixou de mim, ela foi a minha primeira namorada quando eu cheguei aqui, no dia 22 de novembro de 65. No casamento, na festa de casamento de uma prima dela. Aí eu comecei a namorar com ela. Mas, com um mês ou ao menos, nós fomos para um jogo de futebol e a garota começou a subir para a cara e ela notou, se afastou de mim. E antigamente o senhor era namorador e hoje? Não, hoje eu vou só dançar. Vai só para dançar? Só para dançar. E como é que é dançar para o senhor? O que é que dançar representa? É, para mim é diversão, é saúde. Eu tenho problema de coluna. Vocês me veem assim também, mas eu sou alejadinho da coluna. E mais para dançar, nada? Claro, eu tenho problema de alergia. Sem nada, graças a Deus. Eu morri muitas vezes no hospital, como fala de ar, por causa de alergia. E hoje, não sento nada? Não sento nada, nem cantarejado. Eu vejo que eu gosto mais dos cantarejados, né? Sim. Eu não posso abrir o guarda-roupa para tirar a roupa, eu não posso dormir em uma cama, que não seja o colchão próprio. É sério. Olha, senhor Zé Ribeiro, eu vou lhe confessar uma coisa. Eu não sei dançar. E o que é que a gente faz? Se tiver vontade de dançar, aprende, aprende. O senhor vai me ensinar? Me ensina. Se eu vou olhar para o local onde nós vamos dançar agora? Agora. Oh, coisa boa. Vou aprender hoje, é? Não, com certeza. Mas o que é que o senhor gosta de dançar? É um forrozinho, apaixonado? O que tocar, eu danço. O senhor é dançador de tudo. Eu vi direto. E o senhor Zé Ribeiro ainda tem um segredinho para passar a noite todo agitado. Qual é o seu segredo aí? Esse material aqui que eu produzo, eu faço, eu misturo ameduinhos, gilhinhos, girassol, castanho de caju, farinha de pipoca e rapadura. É uma energia amedonha, né? Para mais tarde. Vamos comprovar se isso aí dá certo. Porque se der certo, eu vou tomar também. Então, para não perder a hora, vamos lá dançar? Vamos agora. Pois vamos. E dona, dona Franquinha, a senhora vai ficar com ciúme não se ele me ensinar a dançar? Não. Porque eu não sei dançar não. É bom, a gente se aprende. Ela sabe só dançar. É só dançar. Só dançar. E vamos lá. Enquanto dona Franquinha se prepara para dormir, o senhor Zé Ribeiro já está todo arrumado para seguir o seu trajeto. Ele segue toda a trajetória em sua bicicleta para chegar lá e dançar com todas as mulheres que tem no local. E vamos lá. E vamos lá. O senhor Zé Ribeiro já chegou aqui no local. O senhor veio pedalando aí e não se ficou cansado, não? Eu não, eu não. Rapaz, essa farinha aí, essa mistura que o senhor faz é milagrosa. Ela é milagrosa. É milagrosa. Vamos lá dançar? Bora, 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 bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Olha, bora. Bora, bora. 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 Achamos aqui uma garota que acabou de dançar com ele. Ele dança bem? Muito, gente. Confesso que fiquei admirada com o talento desse querido aqui, que dança demais. É maravilhoso, viu? Está de parabéns. Está de parabéns. Dizem que ele é um caba-dançador, então é verdade. Mulher, eu vim de Fortaleza e já tinha ouvido falar muito bem dele. E estou surpreendida, viu? Muito bem, e dancei. E quero dançar um pouquinho mais, posso? Né, Vê? Realmente, o senhor Zé Ribeiro é bastante concorrido. Já dançou com uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Pelo visto, perdi as contas e também a minha vez de dançar com o senhor Zé Ribeiro. Pelo visto, eu quero dançar com a mim. E tira aí... Ela tá muito diferente. Или uma peluta para a minha vez de dizer. Então eu quero dançar com o senhor Zé Ribeiro. De lá prafim é, o senhor zé o senhor currou. 69. 60. 60. 67. 65. Obrigado.